Venha fazer parte aqui em Miranda de São Bernardo, porque muitas famílias já morando, felizes, casas em construção, próxima entrega pra quando é? A cada 180 dias. São sobrados de três dormitórios, você tem duas vagas e dois banheiros. Agora o mais interessante, é um condomínio com segurança planejada. Segurança planejada pra você e pra sua família. Faça acesso pro litoral, pro centro de São Bernardo, você tá próximo a São Paulo, não importa, você que tá pagando aluguel, tá pagando porque quer. Porque você tem a possibilidade de participar aqui com uma condição muito fácil. Muito fácil mesmo. É uma inscrição de apenas 382 reais, adesão quatro parcelas de 1.537 e as mensais pra você sair do aluguel de apenas 599. Agora é muito legal, porque com essa condição já dá pra participar da próxima, não é isso? Dá pra participar da próxima. E é muito fácil, você realmente, quando entra a criança em São Bernardo, você vai perceber que é um condomínio muito tranquilo. As crianças brincando aqui no condomínio, é uma condição melhor, não é? Aqui o privilégio é mais pras crianças. Ah, os adultos também se divertem, porque a família fica tranquila. Tem até o quintal no fundo, né? O pessoal fazia um churrasco. O pessoal queima aquele churrasquinho. É isso, Nias, é muito fácil chegar. Vai rolar música? Com certeza. Então conta pra mim. Vamos lá, só acompanhar. Deu um arrocho no peito, eu fiquei apavorado. Peguei a Via Chieta, vim para São Bernardo. Na saída 23, ali no Trevo da Vox. Em seguida eu entrei na rota dos restaurantes. Na Maria Servidei, em frente ao São Francisco. Eu entrei à direita sem correr nenhum risco. Subindo a Matheus e Mark, eu olhei um instante. A terceira, à esquerda, eu cheguei lá no mirante. É isso mesmo, é só ligar para... 4396-1179. Mirante São Bernardo, você precisa conhecer.